Paz, bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui encontrado O que antes era lucro já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão Tua luz me encontrou E agora eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Eu não tenho mais a minha vida como preciosa Eu fui encontrado Diga isso pra ele O que antes era lucro já não tem valor Eu fui encontrado As escamas caíram ao chão A Tua luz me encontrou Agora eu posso te ver Eu posso te ver E uma vez que eu coloquei Coloquei os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Uma vez que eu coloquei Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Eu estou aprendendo a estar Cada dia mais Você pode dizer isso Você pode dizer isso, cante À medida em que eu Te conheço mais Tudo, tudo perde o Seu valor Eu estou aprendendo Eu estou aprendendo a estar Cada dia mais satisfeito em Ti Na medida em que eu Te conheço mais Tudo, tudo perde o Seu valor E uma vez que eu coloquei Eu estou aprendendo a estar Eu estou aprendendo a estar Cada dia mais satisfeito em Ti Eu estou aprendendo a estar Na medida em que eu Te conheço mais Tudo, tudo perde o Seu valor E uma vez que eu coloquei E uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti Nada mais me satisfaz Nada mais me satisfaz Tu és o nosso tesouro Senhor Uma vez que eu coloquei Os meus olhos em Ti Nada mais Nada mais me satisfaz Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti E nada mais Nada mais Nada mais Nada além de Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Nada mais E nada mais Nada mais Amém.